Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, vibração, e ative o seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, e ative o seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, e ative o seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, e ative o seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, e ative o seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, e ative o seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, e ative o seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, e ative o seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, e ative o seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, e ative o seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, e ative o seu canal, Banda Show! O que é isso? 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 O que é?